Oi galera, tudo bom? Hoje não é vídeo de maquiagem e nem pra mostrar minha coleção de maquiagem que eu juro que eu vou atualizar mas é pra mostrar algumas caixinhas onde eu guardo meus bijus, minhas joias enfim, que algumas meninas que queriam saber. Bom, essa caixinha aqui vocês já conhecem, que é onde eu guardo algumas maquiagens minhas que eu vou atualizar tá? E aqui em cima dela eu tenho essas duas caixinhas aqui de plástico mesmo, baratinho que eu guardo alguns cordões de prata, pingente, de fácil acesso porque eu tenho o costume de trocar todo dia então eu tenho uns cordõezinhos aqui os pingentes, aquele de casalzinho de namorado o de balãozinho enfim, a maioria foi eu que fiz e eu guardo aqui nessa caixinha pra não ter contato com o ar fechadinho, porque é bom que não escurece e aqui também tem outras tá? algumas pecinhas minhas tá? eu deixo aqui aqui nessas duas outras caixinhas que eu comprei também no centro é como se fosse de guardar moeda nessa aqui eu guardo uns brinquinhos meus pro segundo furo pra quem conhece óleo de lacinho tem alguns brinquinhos aqui que eu fiz pro segundo furo pequenininhos enfim eu costumo guardar aqui e nessa outra eu guardo os anéis pro dedo pro meio do dedo é que vocês também algumas que conhecem as peças que eu faço já conhecem tem aqui ó o anel da bonequinha pro meio do dedo tem o de boca tem os anéis mais delicados tá? tem o anel de lacinho que todas ficam em love cadê ele? aqui ah, o do meu cachorrinho fofo cadê o de lacinho enfim tem essa presilha que eu adoro de lacinho também então assim pra ficar de fácil acesso eu tenho o costume de deixar aqui não sei onde também é o de lacinho e é isso o anel de coroazinha que eu sempre usava direto nos vídeos então eu deixo aqui de fácil acesso e vindo pra cá tem essa caixinha aqui toda trabalhadinha toda pintadinha que vem da minha madrinha e aqui é onde eu guardo os meus anéis que eu mudo diariamente enfim muitos de vocês já conhecem porque a maioria foi o que fiz o anel da coroazinha tipo assim a maioria fui eu que fiz e eu adoro anel adoro aqui também tem uma parte de baixo que tem o compartimento mas não tem nada demais ali e aqui do lado tem uma caixinha que eu ganhei de presente com uma foto minha eu também guardo algumas bijus que eu não uso muito aqui também tem um compartimento enfim esse daqui que eu já fiz coqueira cruz grande eu não uso muito e lá no fundo vocês não vão conseguir enxergar mas aqui tem uma caixa cheia de pulseira que eu também adoro tem essa caixa aqui também cheia de pulseira deixa eu tentar pegar ela pra vocês verem aqui pra ser leite na verdade né de bichinho que eu adoro enfim fica tudo organizado nas caixinhas aqui também tem uma outra caixinha com esses gatinhos que eu ganhei da minha mãe de guardar nela aqui tem uma caixinha também mas eu não guardo nada demais nela enfim e no meu armário eu tenho mania de pendurar aqui se vocês perceberem na porta do meu armário é isso esse negócio aqui eu comprei numa loja tá aqui atrás eu penduro eu penduro as coisas com um prego todos os meus cordões aqui deixa eu tentar tirar aqui também são alguns braceletes que vocês já conhecem de alguns vídeos que eu adoro o bracelete branco que muitas meninas me perguntam onde eu comprei quer dizer se foi o que fiz e tal esse bracelete tem essa pulseira que eu já fiz tem a pulseira com o meu nome enfim eu adoro essas pulseiras assim aqui também tem uns cordões umas pulseiras nossa tem muito pulseira aqui não falta pulseira vários os cordões aqui aqui são esses aqui são antigos são dessas pulseiras assim fui no espaço há um tempão atrás enfim eu guardo tudo e aqui são alguns cordões meus que eu fiz a maioria também porque eu já fiz biju deixa eu tirar aqui ai ver se eu consigo não dá pra tirar gente mas enfim aqui tem uns cordões que eu já fiz de bilheteria eu já vendi também há muito tempo atrás esse assim de madeira esse esse foi que eu fiz esse daqui a maioria desses aqui atrás também tem enfim e desse outro lado tem o último cordão que eu fiz que muitas meninas viram no vídeo aqui também são os cordões que eu uso mudo praticamente todo dia meu cordão de lacinho aqui o de coração com o cupido aqui esse aqui eu comprei no lado de uma amiga minha que é onde eu compro muitas coisas dessa que você abre e tem a foto do meu love minha enfim espelho e aqui também outros cordões tipo pérola enfim eu adoro biju vocês podem perceber que no meu armário que não falta é biju e tem um outro lugar aqui que muitas meninas já viram em alguns vídeos foi essas duas caixinhas que eu fiz de madeira que eu comprei no centro e aqui eu guardo ela é assim eu pintei e aqui eu guardo também os braceletes nada de mais esse bracelete que eu fiz eu acho ele maravilhoso e aqui algumas pulseiras esse aqui também eu fiz enfim e aqui e pra finalizar aqui nessa caixinha que eu também pintei eu guardo os meus brancos que a maioria esse aqui praticamente todos fui eu que fiz eu troco diariamente adoro aqui são os outros brincos mais biju brinco de praia enfim eu sempre gostei desde pequena de como minha mãe diz que eu pareço uma árvore de natal aqui são as argolas e aqui são os brincos de praia aqui são os brincos de praia que eu uso mais pra ir a praia enfim e é isso aqui também nesse cantinho que todo mundo vê quando eu faço vídeo eu tenho essas caixinhas essa caixinha aqui eu guardo os meus óculos são muitos eu comprei uma mala de zebrinha e comprei também essa bolsa essa frasqueirinha tem a outra caixa que eu vi na minha mãe enfim que eu guardo algumas coisas minhas roupas de frio e é isso eu espero que vocês tenham gostado esse é um pouquinho dos lugares que eu guardo as minhas coisas que vocês veem um pouquinho e até o próximo vídeo um beijo um beijo